Indireta para Rezende? Zé Felipe deixa Virgínia sem reação em show. Zé Felipe não parou durante o carnaval e um de seus shows foi em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que até virou um vlog no canal de Virgínia Fonseca, esposa do cantor. E, durante a apresentação, o cantor soltou algumas frases polêmicas, que muita gente entendeu como indireta para o ex de Virgínia, o influenciador Rezende. Se você acha que você está bem hoje, lembre-se de uma coisa, que Deus continue te abençoando, mas nunca desmereça ninguém que é menor que você, começou o cantor. Logo em seguida ele soltou as frases que muita gente entendeu como sendo indireta para Rezende. Porque o mundo, ele não gira, ele capota, meu amigo. Eu já vi muito homem nesse mundo falar assim, você nunca vai achar alguém melhor do que eu. E hoje ela tá com um muito melhor do que ele. Você nunca vai achar um mais rico do que eu. E ela arrumou um dez vezes mais rico do que ele, afirmou Zé Felipe. Zé Felipe, nunca desacredite, não faça nenhuma pessoa desacreditar dela mesma. Quando eu comecei a cantar a coisa que eu mais escutei na vida foi, tá aí porque é filho do Leonardo. Mas ninguém sabia o que eu tinha no meu coração. O cara que mais apanhou fui eu, mas eu nunca desacreditei do meu sonho, acrescentou. Porque o mundo, ele não gira, ele capota, meu amigo. Eu já vi muito homem nesse mundo falar assim, você nunca vai achar alguém melhor do que eu, e hoje ela tá com um muito melhor do que ele. Você nunca vai achar um mais rico do que eu. E ela arrumou um dez vezes mais rico do que ele, afirmou Zé Felipe. Não precisa xingar essa pessoa também não. Sabe a que ele vai tomar no C asterisco aqui? Para não se indispor também, alfinetou o cantor. Zé Felipe ainda disse que Virgínia Fonseca era a mulher de sua vida, e que ela o ensinou algo que era vida, e a chamou para dançar no palco com ele.